O São Paulo vive a expectativa para o confronto de amanhã contra o River Plate do Celso Cardoso na estreia do torneio da Flórida. Não, 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 bem não. Ele é Boca Juniors. O técnico Rogério Senni segue preparando o time, mas por enquanto não divulgou a equipe titular para encarar os argentinos. E por falar em argentino, o atacante Jonathan Caleri continua nos planos da diretoria tricolor, principal destaque na Libertadores do ano passado. Ele deve definir nas próximas horas um acordo para deixar o West Ham da Inglaterra. Os empresários do jogador querem mantê-lo na Europa e aguardam a proposta de um novo clube. Por outro lado, o Caleri já demonstrou interesse em voltar a vestir a camisa do São Paulo. A torcida do clube já criou uma campanha nas redes sociais pedindo o retorno do argentino. E segundo informações que chegaram da Europa, o atacante gostou bastante da ideia. A proposta de salário que o São Paulo oferece para ele gira em torno de 400 mil reais por mês. O que foi, Magrão? Ei, Magrão, você falou comigo? Não sei, agora ele não falou nada. Diga, Celso. Caleri, volta ou não volta para o São Paulo? Para você ver o nível do futebol brasileiro. O Caleri aqui é um grande nome. É um jogador durão, meio grosso. A torcida quer, hein? Tecnicamente, mas sabe, fazedor de gols. A participação dele na campanha do São Paulo da Libertadores foi fundamental para ele chegar a uma semifinal de Libertadores América. E olha que o São Paulo nem era tudo isso, foi graças a ele. No West Ham não conseguiu se firmar, não conseguiu jogar. É outro nível. A gente tem tantos exemplos aqui. O Gans foi para lá também, não consegue se firmar. Não estava na cara, né? É, pois é. Ele é um jogador para o futebol sul-americano. Aqui dá para negócio. Na Europa já é outro patamar. Para o São Paulo é uma boa. Olha, se eu fosse o gestor da carreira do Caleri, como parece que o cara está fazendo, eu não voltaria. Não é para o São Paulo, é para clube nenhum. Porque você precisa entrar no mercado europeu, que hoje é o grande mercado. Infelizmente, eu não falo isso com prazer, seria ótimo que a gente usasse a nossa força para ter uma liga legal. A gente nem liga tem, né? Fazer uma coisa bacana, competitiva. Ser transmitida no mundo inteiro, uma coisa com repercussão. Por quê? Porque a chuteira, o contrato de chuteira é mais valioso, os contratos comerciais são maiores, você está na liga, você está na bola rolando, naquele lugar mais forte, mais importante. Se o cara volta, ele demonstra uma incompetência, como o Celso colocou, de jogar no grande mercado. Por isso que é complicado para o cara voltar. Lembra a história do Gabigol? Sim. Que o empresário falou, não, cara, não volta se eu voltar, você está morto. Não dá. A volta significa um fracasso. Ou porque ficou com saudade, ou porque não tem bola. Porque não deu certo mesmo. Enfim, você perde o mercado, você está na bola girando. Você já está lá, né? No meu conceito, por que os jogadores, os técnicos brasileiros têm dificuldade de ficar na Europa? Porque eles querem chegar no Real Madrid. É. Você tem que começar. Como é que o Simeone começou? No Caleri, né? Como é que o... São Paoli agora? Era o Sevilla. Sevilha, mas o Eliano já tinha acertado com o Las Palmas. É. Com o Granada, na verdade. Com o Granada. O Peregrini. O Peregrini ficou lá em vários times pequenos. Senão você não consegue. Ninguém vai chegar. Você tem que mostrar que você é bom, mas tem que estar lá. Você tem que, né? Comer um pãozinho que dá uma laçou até que você pode se virar. Comer um pouco de grama, né? Agora, lógico, se você chegar... Aí você chega no time, não aguenta a onda nem no time pequeno, aí você volta para o mercado menor. Infelizmente, o Brasil hoje é um mercado menor. E não é o São Paulo, é qualquer um. Se ele voltar para o Palmeiras, não é bom o negócio. Porque a nossa liga, infelizmente, é uma liga fraca. Ainda tem esse negócio de vamos apelar para a justiça, né? Porque o Internacional queria fazer isso. Há três anos o Fluminense fez isso. Então, não dá, não é legal. Não é uma coisa divulgada. O campeonato brasileiro, que é um evento enorme, ele começa colado com os campeonatos regionais. Mas não tem apresentação, não dá para fazer um álbum de figurinha. Na Europa, os caras começam já a meter divulgação dos times, faz aquela apresentação do elenco. Os jogadores que estão chegando. Jogo de videogame, jogo de videogame, né? É lógico, entendeu? Tudo isso está faltando para a gente aqui. Não tem gestão, é tudo de qualquer jeito. É Marco Polo Deonero, é tudo de qualquer jeito. E outra coisa também, que o cara mais apaixonado pelo país vai torcer o nariz, mas não estou nem um pouco ligando. E essa é uma realidade. Os clubes brasileiros sequer são conhecidos lá fora. Diferentemente do ano passado, 20 anos atrás, 30 anos atrás, era mais. Porque tinha a pausa no calendário, São Paulo podia ir lá participar do Tereza Herrera. Eu nunca fui, né? Não, mas ainda assim tinha uma divulgação da marca. Um pouquinho melhor. É, agora... Vocês sabiam que o time que joga na Florida Cup não recebe nada? Sim, é... Não recebe nada. É. Ele vai lá para o espacinho dele, para se virar e tal. E é uma coisa muito pequena, muito restrita. É legal? Claro que é legal. Melhor de ficar aqui e tal. Mas não é uma coisa com a grandiosidade que deveria ser. O Barcelona vai ao Catar todos os anos. Ganha uma fortuna, a marca do clube é divulgada. A gente tem muito o que aprender. Ou seja, colocar a gente profissional, né? E vem cá, por que ele está deixando o West Ham da Inglaterra? Porque ele não jogou, não se adaptou, não se adaptou. E eles não querem mais o Caleri lá? Não. Não. Não serviu.